Hoje vamos falar da Revolução Industrial na Grã-Bretanha e também do Império Colonial que os britânicos vão construindo ao decorrer do século XIX. Nós estamos, então, na segunda parte do nosso curso, o segundo bloco. Este bloco começou com o início da modernidade, da época contemporânea, digamos, com a Revolução Francesa. Foi seguida pelas conquistas napoleônicas. Mas a epopeia napoleônica concluiu com a derrota em Vátalo, em 1815. Isto também foi o fim da Revolução Francesa, de sua expansão. E a próxima época que nós discutimos a semana passada foi o período entre a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, e a chamada Primavera dos Povos, uma série simultânea de revoluções em várias partes da Europa, aliás, quase todas derrotadas, em 1848. E nós falamos também a semana passada sobre a evolução de novas ideologias, que aliás, também começaram com a Revolução Francesa, e se pautaram pelas divisões políticas estabelecidas ou inspiradas pela Revolução, a direita conservadora, o centro-liberal, a esquerda socialista. E também nós falamos de uma quarta nova ideologia, o nacionalismo. E teremos oportunidade para discutir isto mais em detalhe nas aulas que vão seguir. Mas hoje vamos para uma outra coisa, que é uma segunda revolução do outro tipo, uma revolução que aconteceu pela primeira vez na Inglaterra, no final do século XVIII e começo do século XIX, e que nós chamamos a Revolução Industrial. É algo bem diferente, mas também com consequências enormes. E como a Revolução Francesa, no nível político, assim também a Revolução Industrial, no nível econômico, foi uma revolução universal, que depois vai se expandir para outras sociedades. Antes sociedades europeias, e depois sociedades em outras partes do mundo. E isto é porque, também como a Revolução Política, a Revolução Francesa, também a Revolução Industrial, embora no imediato proporciona turbulências e sofrimentos para a população, no meio termo também produz grandes vantagens, e no caso da Revolução Industrial, adiciona recursos econômicos e, eventualmente, a prosperidade ao Estado, à sociedade que se industrializa. É por isto também que a Inglaterra, durante a primeira parte do século XIX, e também boa parte da segunda também, como pioneira da industrialização, também foi o primeiro Estado a se beneficiar das vantagens que esta industrialização produz. Então, a Inglaterra vai se tornar rica e próspera, e a potência hegemônica, não tanto no continente europeu, mas sim no nível global, marítimo e colonial, e vai conseguir estabelecer o maior império colonial da história humana. Aliás, este império vai chegar a um auge apenas após esta fase que é propriamente da hegemonia britânica no século XIX, mas mais para o fim do século XIX e começo do século XX. Mas nesta época, que nós chamamos a época do imperialismo, a primazia da Grã-Bretanha já foi fortemente atacada ou solapada pela emergência de outras potências, estas outras potências que também estão se industrializando, e que têm, além disto, também outras vantagens ainda, e nós falamos ali da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão e, de certa forma, também da Rússia. São estas as potências que vão predominar a cena no século XX. Aliás, eu também menciono que já foi gravado para vocês a aula sobre a Índia e também a aula sobre a Rússia durante a época moderna. Eu começo esta aula com uma imagem bastante glorificadora do Império Britânico para o fim do século XIX, onde você pode ver o quanto já se espalharam ali destacadas em cores as possessões da Grã-Bretanha, mas ali eles só colocaram as possessões formais, colônias onde realmente integradas no Império. Mas fora disto, houve, e não menos importante também, um Império informou de influências menos visíveis, mas não, por isto, menos fortes. E, então, a realidade é que a força, o poder da Grã-Bretanha foi ainda muito maior do que esta imagem, provavelmente uma prancha usada nas escolas, foi, assim, indicado aqui neste mapa. Ok, então, a primeira coisa que eu preciso te falar é sobre a Revolução Industrial. Esta Revolução Industrial aconteceu, então, pela primeira vez na Grã-Bretanha para o fim do século XVIII e se expandiu até o começo do século XIX, mas a realidade é que depois desta Revolução Industrial, que se baseava em algodão, imediatamente começou uma segunda Revolução Industrial, baseada em aço, em ferro, e depois mais outras revoluções industriais. Então, o secreto da Revolução Industrial é que ela é uma revolução permanente, que uma revolucionalização da produção traz uma segunda e uma terceira até que todas as facetas da produção de uma sociedade sejam mecanizadas. Então, quando a gente fala da industrialização, da Revolução Industrial, então, o significado primeiro é que você vai produzir produtos não mais usando força muscular do ser humano ou, eventualmente, usando animais de tração, mas vai usar de forma sistemática as forças da natureza, desta maneira, automatizando a produção e o resultado vai ser muito mais produtos num tempo menor, produtos de igual qualidade e, consequentemente, com esta massa de produtos, você também tem como vender os produtos de forma mais barata. Então, isto se encaixa em toda uma evolução econômica e, então, acontece na Inglaterra, porque a Inglaterra... Bom, depois, então, muitos historiadores se quebraram a cabeça por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e não, por exemplo, na França ou no Japão ou, por que não, na China no século XI. Então, tem outros candidatos, mas, historicamente, foi a Grã-Bretanha e tem ali várias precondições interessantes. Em primeiro lugar, o país é relativamente pequeno e, então, isto facilita os transportes e as comunicações. O país aproveitou um período prolongado de paz interna, sim, desde a Revolução Gloriosa do final do século XVII, não mais aconteceram grandes turbulências na Inglaterra, aliás, a própria Revolução Industrial, sim, vai produzir novas turbulências de outro tipo, mas vamos ver isto depois. Em terceiro lugar, os britânicos foram muito ativos em ainda melhorar o sistema de transportes internos por canalização interna, o que ainda mais barateou os transportes. E, em particular, em Grã-Bretanha, você tem fontes de energia, de carvão, e, por outro lado, em nenhum lugar o mar, e, consequentemente, também as possibilidades para transportar os produtos, está muito longe. Além disto, e isto é mais um fator social do que meramente econômico, temos também a situação de que, na Grã-Bretanha, a classe predominante ainda foi amplamente uma nobreza no século XVIII. Mas esta nobreza não foi tão diferente dos burgueses. Na França, a diferença foi enorme e cada burguês sonhou de um dia se tornar um nobre. E o nobre não trabalha. Na França, ainda mais de forma mais extrema na Espanha, o nobre que trabalha cessa de ser um nobre. Sim? Então, isto eu acho bastante fundamental e também fácil para entender. Na Espanha, você tem todos estes magnatas altas, aristocracia, com vestimentos bonitos. Às vezes, elas não têm como comer tão pobres. mas elas têm todo o prestígio do título e da sua atuação prestigiosa, santuosa no público, com muitas cerimônias e muita prepotência. Então, a ideia é que o nobre não trabalha. Ele é tão alta na hierarquia humana que ele não deve trabalhar. Se o nobre na Espanha trabalhasse, então, automaticamente, ipso facto, ele perde seu título do nobre. O nobre não pode trabalhar. E, basicamente, ele também não pode fazer trabalhar outros. Ele não pode se tornar um empresário. Isto é considerado algo assim. Não se faz. Não se faz. E, durante este século XVIII e ainda mais no século XIX, então, tem também muitos mecânicos e inventores na Inglaterra. E um dos mais famosos que vocês, o nome, vocês, sem dúvida, conhecem, é James Watt. que já no século XVIII inventa uma máquina primitiva, uma máquina a vapor para usar a força do vapor para produzir energia mecânica. O segundo ponto é que a Inglaterra tem, então, colônias. Estas colônias, a mais rica colônia que a Inglaterra está recebendo, está conquistando durante o século XVIII, é a Índia. nós discutimos isto na aula sobre a Índia. E, na Índia, entre muitas outras coisas, se produzem tecidos coloridos estampados que se tornam uma grande moda na Inglaterra e também pela exportação a partir da Inglaterra entre as damas das cortes e damas ricas em vários outros países da Europa. Então, tem ali um mercado, mas estes produtos de algodão são caros. Então, a primeira revolução industrial vai consistir nisto que ingleses no lugar, então, você tem estes navios ingleses, elas vão para a Índia, compram ali os testes acabados, transportam estes testes para Londres e ali vendem. Até então, algum mercador inglês esperto chega à ideia de não mais comprar na Índia os testes acabados, mas algodão cru. E este algodão cru ele transporta para a Inglaterra, onde, no entanto, eles já inventaram um sistema para fiação mecânica, teares mecânicas, todos, então, movidos pela força do vapor e então eles vão processar o algodão importado da Índia para produzir os mesmos testes e depois para estampar com cores também na Inglaterra, tudo usando, então, a força das máquinas. E o resultado é que, dentro de alguns anos, o mercado vai ser inundado com cópias baratas do original indiano. Cópias que podem se vender, não menos do que estes tecidos originais, eles são bem parecidos, só que eles são muito, muito mais baratos, pois eles são produzidos por máquinas, no lugar de por artesãos. Então, o empresário precisa comprar a máquina, precisa treinar algumas pessoas para manusear a máquina, mas, em total, é muito menos energia humana do que antes para produzir estes tecidos. Então, isto vai rapidamente enriquecer estes produtores, eles vão receber muito dinheiro, eles vão reinvestir este dinheiro e você tem ali a base para uma industrialização que vai de um segmento da produção, digamos, algodão, tecidos, para um outro segmento. Pois, então, o próximo passo vai ser, bom, agora eu tenho esta máquina que, digamos, tear mecânica. Tear mecânica também consiste em muitas peças em metal, e, então, você tem artesãos que, as duas penas, eles vão produzir estas peças martelando, etc., mas você também, uma vez que você tem a força do vapor, a força mecânica, você poderia também construir uma máquina para produzir estas peças de máquina. Aí, então, a revolução inicial do algodão vai para uma segunda revolução, que é de ferro e de outros metais e de aço, e, então, com isto, você pode ainda produzir muito mais produtos e baratear ainda muito mais produtos, e, então, o total vai ser um aumento fantástico da produção. Isto é, digamos, a base da revolução industrial. E, desta maneira, então, a segunda ou a terceira grande transmutação desta revolução industrial é quando você também vai usar a força da natureza não só para produzir mecanicamente coisas, mas também para transportá-las mecanicamente. então, aqui, você vai inventar uma maneira para, digamos, um carroço, um vagão que se move mecanicamente, isto é, basicamente, a definição do trem. Então, os primeiros treins também datam do começo do século XIX na Inglaterra, se você olha como eles, então, são monstros que hoje são favoritos entre colecionadores, como entre outros automóveis de um século atrás, então, mas, na época, isto foi ultramoderna e, novamente, então, obviamente, todos sabem que os primeiros treins também extremamente assustaram os contemporâneos que pensaram que é uma invenção do demônio, provavelmente, mas, uma vez que eles veem que dá para transportar produtos de um lugar para outro, então, próximo passe, também você pode transportar passageiros, viajantes e, depois, você vai também ter navios que vão se mecanizar, todos os navios da época foram navios a velas, que é, basicamente, a mesma tecnologia que já existia na época dos romanos. Agora, dentro de alguns anos, eles vão totalmente modificar e você vai ter navios a vapor. Então, de uma, e cada vez que, desta maneira, se faz uma nova invenção, novos produtos são disponibilizados no mercado, eles são mais baratos, tem pessoas que querem comprar, mas, também, você precisa produzir as peças, os produtos para fazer os produtos. Sim, então, desta maneira, a industrialização solta de uma parte da economia para outra parte da economia. Meados do século desinovem, pouco depois, já começa uma terceira revolução industrial, esta revolução em base de química, sim, por exemplo, produzir cores químicas. Depois, vamos ter, para o final do século, todos os produtos elétricos, que também fazem parte. Isto é, para nós, assim, totalmente evidente que nem pensamos nisto. Por exemplo, aqui temos uma sala e ela está com luz elétrica e, então, nós podemos ter nossa aula aqui e, após sua aula, quando vocês vão descansar, eles precisam novamente dar a mesma aula para a turma noturna e eles precisam também esta luz e ainda podemos fazer tudo isto. Então, você dá, graças à revolução industrial, você pode explorar os professores muito mais do que antes. Bom, só pense, então, que a luz que nós temos à noite mais ou menos dupla a nossa produtividade. Até 200 anos atrás, a gente lê, após pôr-de-sol, livros com uma vela. Bom, o quanto você pode fazer isto e o quanto isto é ruim para os olhos. Então, posso continuar, tem tantas coisas que totalmente transformaram nossa vida cotidiana para o bem, basicamente, que nem mais pensamos, mas as inovações continuam. Então, uma vez que você tem algo como uma nova máquina que usa derivados de petróleo para combustão interna, você pode também produzir algo que é como um trem individual, que nós chamamos o carro. ali você vai ter a revolução do automóvel, 100 anos atrás. Mas automóveis precisam então também de rotas, então você tem, no século passado, uma imensa expansão de rotas no mundo inteiro. As rotas também precisam obviamente de pessoas que produzem e mais e mais a produção de rotas também vai ser automatizada. depois vamos inventar máquinas que voam. Um pouco mais de 100 anos atrás um dos recipientes do prêmio de Nobel eu acho para física comprovou cientificamente que avião é impossível. Pois é impossível alguma coisa que é mais pesada do que voar no ar sem sustentáculo foi Kelvin se não me engano. Então, dois ou três anos após ele escrever com grande aplauso da comunidade científica este antigozinho na FAPESP da época então os primeiros aviões já foram experimentados. Obviamente isto é menos glorioso mas todas estas invenções vão também ser usadas para fortalecer estados para desenvolver novos armamentos. bom, é só lembrar então que após a aeronáutica temos no século passado também o desenvolvimento de energia nuclear que é uma totalmente nova tecnologia que produz ainda mais baratamente mais energia mas também tem seus riscos todas estas coisas tem riscos para começar os trens agora há 200 anos atrás também já começaram a poluir maciçamente até então virginal paisagem britânica e hoje então estamos em mais duas revoluções industriais novas uma da informática por exemplo todos vocês produziram seus papers em iPads e computadores que bom para vocês de sua geração é algo que nem pode imaginar que isto não existe mas quando eu estava com sua idade eu ainda não sou nonogenário então isto simplesmente não existia quando eu fui doutorando e comecei a escrever as duras penas capítulos de minha tese num computador deste tamanho com só uma cor preto então com letras em verde que depois de meia hora você já estava com dor de cabeça e windows não existia e todas estas coisas internet não existia internet foi inventada por volta de 95 sim começou a se expandir nestes anos e então uma e a segunda e nós estamos ainda a meados desta revolução é a biotecnologia sim a integração do ser humano com robótica o uso da da própria biologia para produzir ainda mais coisas então tudo isto está uma invenção provoca uma segunda invenção provoca uma terceira invenção é um ciclo sem fim e basicamente isto é um círculo virtuoso a condição que nós seres humanos saibamos usar isto com alguma sabedoria ok agora vamos da volta para a história das relações internacionais e então o que você precisa são pessoas para manusear as máquinas e isto vai ser a primeira grande consequência social desta revolução industrial bom então diferentemente de vários instrumentos meio primitivos que na idade média na idade moderna os artesãos usaram para produzir várias coisas agora você tem máquinas pesadas e também caras difíceis para construir e você não mais vai trazer os instrumentos da produção para o produtor para o artesão mas agora você vai trazer os artesãos para as máquinas e também as máquinas vão ser concentradas em grandes prédios que nós chamamos de fábricas então isto vai ter consequências enormes pois agora então no lugar de uma dispersão geográfica da produção ela vai se concentrar em lugares onde pessoas em geral pessoas empobrecidas que não tem outra maneira para sobreviver vão vender sua força de trabalho contra um salário geralmente minimal para ali trabalhar para manusear estas máquinas sim que é um processo que também vai se sofisticando ao decorrer do tempo mas se você olha por exemplo na imagem anterior se você pode voltar pode aqui ver uma pequena imagem do famoso filme de Charlie Chaplin Modern Times Tempos Modernos que trata da vida nas fábricas nos anos 20 e 30 do século passado então bem mais perto de nós e também algo bastante frenético e algo que pode bem te cansar bom então o que você vai ter agora é uma massa de artesãos que nós não mais chamamos de artesãos mas de trabalhadores ou de proletários que vão se aglutinar ao lado dentro e ao lado destas fábricas e obviamente eles não têm mais tempo para cada dia viajar 100 quilômetros para a sua aldeia de nascimento então a consequência vai ser que eles vão morar ao redor das fábricas e nós temos uma terceira consequência social importantíssima e isto é a urbanização em cada país do mundo a revolução industrial produz proletarização de uma parcela cada vez mais importante da população aquelas que precisam então trabalhar nas fábricas e também a urbanização das novas cidades que abritam estas massas de trabalhadores com isto por exemplo você pode ver esta transformação em plena ação por exemplo aqui no Brasil quando você fala com seus avós eles podem dizer que em seu tempo quando eles tiveram sua idade a maioria dos brasileiros viviam no campo rural hoje o Brasil tem uma taxa de urbanização que se compara com a Europa eu acho em volta de 80% na Europa os países mais industrializados já é mais de 90% mas ok vocês estão bem no caminho e também tem cada vez mais proletários pois pensem um pouco pensemos um pouco este tecelão na Índia que produziu os produtos que agora são produzidos muito mais baratos pelas máquinas na Inglaterra o produtor o empresário na Inglaterra vai vender estes quase tecidos indianos pseudo tecidos indianos em Londres em Manchester em Glasgow depois ele vai transportar também vender em Paris em Berlim em Viena e depois ele também enche seu navio e também manda algumas toneladas destes tecidos para a Índia e também ali na Índia onde a população é muito mais pobre em geral elas são muito felizes que elas podem agora comprar pseudo tecidos pseudo indianos produzidos na Inglaterra o resultado é que os tecelões hoje em Bangladesh ou Calcutá se encontram desempregados então a Inglaterra vai dizer bom mas nós temos nós precisamos muito mais algodão então no lugar de você tornar novo o tecelão não você vai tornar camponês produzindo algodão para a exportação para a Grã-Bretanha e o que acontece com os tecelões na Índia acontece também com todos os artesãos na Inglaterra e depois em todos os outros países que se industrializam que a industrialização também destrói o artesanato e com isto o pool a massa das pessoas que antes foram artesãos mas que agora estão sem trabalho vai adicionar a massa daqueles que vão bater na porta da fábrica por favor você tem um trabalhinho para mim na fábrica e aí Legenda por Sônia Ruberti